Estes nós queremos dizer que todos vocês são bem-vindos Deus com certeza tem uma bênção para vocês que aqui vieram nesta noite Como para todos nós que aqui chegamos E com certeza você que veio aqui, veio dirigido pelo Espírito Santo As vezes você pode dizer assim, ah mas eu vim porque o meu amigo Ou um familiar meu me convidou para estar ali Mas ele foi impulsionado pelo Espírito Santo E você foi tocado pelo Espírito Santo para aceitar o convite E para vir aqui nesta noite E com certeza Deus tem uma palavra ao teu coração Convido todos a estarem em pé Vamos dar uma saudação de bem-vindo como é costume nosso E depois vamos louvar ao Senhor com cântico Após o bem-vindo, aí você pode abraçar, confraternizar Dizer que bom que você veio hoje ao templo cultuar a Deus Levante a sua mão junto comigo e juntos vamos dizer Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Abraço e fica próximo Amém 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 E descrever Aí você pode não perceber Que pai é algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor Aleluia A paz do Senhor a todos, amém? Diga assim, a vitória é nossa No nome do Senhor Jesus Levante a sua mão assim e adore a Deus Que bom que você veio adorar a Deus Tome assento por bondade Também quero cumprimentar você Que sai na sua casa Hoje nós estamos aqui na quinta da vitória E eu tenho certeza que Deus tem Coisas grandiosas Para realizar No nosso meio Que bom Que você veio E enfrentou aí Parece que o frio começou a chegar Mas as previsões É que seja um inverno Muito rigoroso Vai ter quinta-feira aqui Irmão, que vai estar Muito frio Vai estar Aquela chuvinha fininha Assim, aquele ventinho Aí o diabo vai aproveitar Para dizer para você Não vir no culto Fique em casa Comendo pipoquinha Aí você como um bom soldado de Cristo Um soldado Que está pronto para a batalha Você vai colocar um casaco Uma roupa bem quente Um cobertor E você vai vir para a casa de Deus Em busca da sua vitória Diga amém Aleluia Deus não tem compromisso Com gente frouxa Tem gente que é frouxa demais O Coutinho Diz que de repente Pode ser que vai dar uma chuvinha Tem gente que já não vai vir Na igreja que vai chover Mas tem cliente que é corajoso Ele vem mesmo Em busca das bênçãos de Deus Deus só tem compromisso Com quem tem compromisso Com ele